19 de agosto, dia de São João Eudes. Rezemos, ó Deus, que escolheste o presbítero São João Eudes para anunciar as incomparáveis riquezas de Cristo. Dá-lhe seguir seus conselhos e exemplos, a fim de conhecermos melhor e viver fielmente a luz do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São João Eudes, rogai por nós. Amém.